O Tsuki, bem devagar, sai, ele vem, eu venho, ele vem, eu venho, ele vem, eu venho, noção, distância, olha a estrutura do guarda, cheiro, 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 então olha agora, eu prefiro aqui, 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 outro, saindo na brava, então ali, estico, entro, desse ponto aqui, joelho, entro, abraço aqui, trago, do lado de cá, puxo aqui, puxei desse ponto aqui, estou, olha, cheiro, entro, barro, mão aqui, olha, queda, essa perna passa, desse ponto, olha, minha queda, para trás aqui, olha, que ou não, apoio mão no chão, para cair, fecho aqui, olha, entro, quebra o braço, entro, externo, giro, abro espaço, entro, entro, na cara, aqui, distúrbio.